Alê! Ravelhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo de Roblox junto com o Novot. Oi, Novot! Oi, pessoal! Tudo bem? E nesse jogo, nossos sapatos estão grudentos e a gente consegue andar pelas paredes. Será que a gente vai conseguir, no Vot, subir essa plataforma aqui até lá no topo, virar de cabeça para baixo e passar para ali com apenas um sapato grudento? Eu não sei. Será que eu devo confiar nesses sapatos grudentos? Eu não sei se ele vai aguentar nosso peso, mas calma aí que eu vou mandar um desafio aqui para o pessoal, o desafio do Avatar. Tem alguma coisa faltando no meu personagem e muita gente está adivinhando. Qual será a coisa de hoje? Comenta aí se você percebeu. Novot, você percebeu alguma coisa estranha aqui? Deixa eu ver... Não, velho, acho que está completo. Não é possível. Tem certeza, Novot. O Novot está meio desatento. Vamos ver quem prestou atenção e percebeu alguma coisa faltando. Comenta aí, porque agora a gente vai tentar andar pelas paredes. Ó, está vendo que eu estou com um poder azul em volta de mim? Estou vendo. Tu está com um poder vermelho, então tu só pode andar pelo caminho vermelho e eu só posso pelo caminho azul. Lá vai. Sapato grudento, por favor, não desgrude e faça eu andar pelas paredes. Opa! Eita! Nossa, velhote! Mudou tudo aqui, Novot. Está mudando aí? Eita! Que legal! Como assim? Está muito estranho. Eu estou vendo tudo ao contrário. O chão está agora para o lado. Onde era para o lado, agora está para cima. Estou confuso. Tenta subir aí. Deixa eu ver se eu consigo ir nesse azul. Ih, não consigo. Atravesso. Agora no vermelho, espero que dê certo. Nossa! Aê! A sensação estranha! É muito estranho. E ali a gente vai virar de cabeça para baixo, ó. Eita! Estou me sentindo Homem-Aranha. Agora, fui. Opa! Está tudo invertido. Então é assim que o Homem-Aranha enxerga as coisas? Eu acho que sim. Vamos lá. Olha, tem alguém ali sentado. Como assim? Como é que ele está nessa parte sem um sapato grudento? Eu acho que ele tem uma roupa grudenta. Ah, faz sentido. E agora, Novote? Para onde a gente vai? Eu acho que tem que descer ali, né? Tem que ir até o final do teu caminho. Ah, tá. Tem um botão que tu vai apertar. E aquela porta azul vai abrir e eu tenho que ir lá correndo, né? Ah, é verdade. E eu consigo atravessar porque ela está azul. E quando eu toco na parte azul, ela é transparente para mim. Ah, entendi. Então vai lá. Eu vou voltar ao normal agora. Boa, estou no chão. Novote está no topo. Vai. Apertei. Estou indo, estou indo, estou indo. Passei. Boa. Aê, velhote. Vamos ver se dá certo mesmo. Se eu consigo atravessar. Não, não consigo. Ah, eu acho que tem que apertar o botão e vir também correndo, entendeu? Ah, porque tem um tempo, né? Uhum. Então apertei. Vou correndo agora. Lá vai, lá vai. Dois segundos. Um segundo. E... Lá vai eu. Passei. Quase. Nossa, fecham aí por um segundo de diferença. E agora tem um caminho azul. Vou ter que usar o sapato grudento. E... Peraí. Aqui acaba? Velhote, eu vou passar como? Eu não sei. Aqui tem um X. Será que é para eu pular aqui nessa parede? Lá vai. Peraí. Fui. Ah, tá. Estou aqui, Novote. Acho que eu vou fazer alguma coisa para te ajudar. Quero subir. Será que tem uma escada? Alguma coisa? Isso aqui, eu acho que é uma plataforma de teletransporte. Se eu apertar aqui, tu vai vir para cá junto comigo. Quer ver? Vem. Aê. Nossa. Boa. Então a gente precisa muito se ajudar nesse mapa. E se você está gostando, clica no like em dois segundos. Vamos lá, Novote. Um. Um. Dois. Dois. Obrigado pelo seu like. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E no canal Joga Novote, que é o canal do Novote. Vamos lá. Muito fácil. Pulando lava com o sapato grudento. Cuidado. Passei. Agora é tua vez. Tu vai ter que passar pela parede e ir na plataforma de teletransporte. Tá bom. Então vamos lá. Tu vai saber como é que é esse teletransportado aqui. Olá. Novote andando pelas paredes. Aê. Peguei. Um, dois, três e... Vem, velhote. Boa. Eu só espero que esse sapato não fique velho e não fique desgrudando. Porque senão já era pra gente, hein? Pois é. E agora? Eu vou ter que apertar esse botão e provavelmente vai ativar essa plataforma. Então tem que ficar aqui em cima dela, ó. Ah, ela vai andar? É isso? É. Aí tem outra plataforma de teletransporte e tu vai me puxar pra lá. Vamos ver. Ok. Vai lá, então. Vai, Novote. Novote. Nossa. Aê. Ativa aí. Vem. Beleza. De novo, ó. Tem uma porta vermelha. Eu vou ter que andar e ativar. Nossa. De cabeça pra baixo aqui, ó. Vou ver o Novote. Ao contrário. Tá me vendo? Pode ir. Tchau. Agora sou eu. Nossa. Só tem dois segundos. Eu acho que eu posso fazer isso aqui, ó. Apertar e pular. Vambar. Cadê? Vem rápido. Eu fiquei confuso que ficou meio de cabeça pra baixo. Vou tentar de novo. Foi. Opa. Passei. Aê. Ufa. Olha o que tinha aqui também. Nossa, é verdade. Tu podia me puxar porque tu não falou, Novote. Mas eu quis te desafiar pra ver se tu era rápido mesmo. Sim. Mas tudo bem. Agora tem a plataforma verde. E na plataforma verde, os dois conseguem andar. Então vamos. Ah, então tranquilo. É, tranquilíssimo aqui. Pula aqui, aqui. Ó. Aê. E no X, ó. Tu volta ao normal. Só pisar. Aqui. Aí, caí. Pra que lado é? Pra cá? Acho que pra cá, né? Aí, pra cá. Nossa, agora tá começando a dificultar. Olha o que tem. Parede com lava. Nossa, vai ficar difícil. E tem de novo. A plataforma, tu vai ter que ficar lá. Eu vou ter que apertar o botão. Cadê o botão? Não sei. Tá lá em cima, né? Vou procurar aqui. Calma aí. Opa. 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 Fui. Tem um botão aqui. Tô subindo. Aí, agora. Tem um botão aqui. Tu aperta que abre uma porta aqui também, do lado. Ah, tá. Tem uma porta aí? Uhum. Apertei. Passei. Agora tem um botão giratório. O que será que acontece? Será que vai girar essa plataforma vermelha? Deixa eu ver. Ah, isso mesmo. Ah, gira mais um pouco pra ficar reto assim. Agora. Tá bom. Acho que tá bom, né? Aham. Então, lá vou eu. Pode ir. Posso girar? Não, acho que eu consigo pular, ó. Ah, beleza, então. Aê! Ixi, agora aqui no botão. A plataforma tá meio maluca. Vai assim. Depois vai toda torta. Vamos junto. Parece um looping de montanha-russa, né? Aham. Bora lá. Montanha-russa com sapatos grudentos. Vou na frente. Tchau, velhote. Ficou pra trás. É a mesma sensação de um looping de montanha-russa. Aê! Deu certo. Agora aqui, o que que é? Ah, eu que fico na plataforma, né? Será que ela vai abrir? Tu vai cair ou é um elevador? Não sei. Eu acho que vai subir, porque nosso objetivo é chegar até o topo. Então, vai lá, velhote, sobe! Aê! Cheguei. Ah, tem teletransporte aqui. Vem no bot! Olha! Será que é checkpoint aqui? Ó, eu acho que o primeiro checkpoint vai tá em 100 metros. Agora que a gente tá 62. 63. Nossa. Acho que tá demorando, hein? Então, bora acelerar o passo. Opa. Aqui. Eita. Peraí. Ah, tá. Eu acho que eu vou ter que girar aqui, ó. Pode ir. Deixa retinho, tá? Boa. Obrigado, velhote. E eu fiquei aqui no bot agora. Tu me deixou. Agora tu fica aí, que eu vou subir sozinho. Não. Ah, tem uma plataforma de teletransporte aí, ó. Tá querendo me enganar. E agora? Não tô aqui na lava. Até que tá fácil, né? Porque a gente já jogou uns que eram bem complicados. Verdade. Isso aqui tá muito tranquilo. Olha isso aí, pratinho, Dabir, que não é o azul. Nossa. Tu lembra de um que tinha que lançar o outro? Lembro. Lembro desse. Ixi. Eita. Imagino que deve ser difícil demais. Agora ficou reto. É tranquilo agora. Tá. Ah, eu acho que eu vou ir pra aí, né, não? Ou vai lá pra cima? Tem aqui um botão pra girar alguma coisa. Tem alguma coisa que vai girar aí? Tem uma plataforma. Acho que vai subir. Ah, tá. Então. Eita. Ai, que isso? Golhote. Tá girando. Eu tô de cabeça pra baixo ou eu tô normal? Acho que eu tô de cabeça pra baixo, né, não? Ah, de cabeça pra baixo que eu tô te vendo aqui. Eu já tô confuso se isso é cabeça pra baixo, se isso tá normal. Mas tem uma plataforma de teletransporte. Vem pra cá. Nossa. Agora eu venho aqui. Opa. Eita. O que foi isso? Pulando. Muita calma. Tem que pular bem no meio, porque senão tu pode cair pro outro lado. E agora eu vou fazer girar aquela plataforma, ó. Ah, tá. Eu tenho que chegar aqui. Tinha que... Ah, eu consigo. Boa! Tá bom aí pra ti, velhote? Tá. Pode voltar. Então vai lá. Eita, quase que eu caía. Cuidado. Peraí. Eu tô de cabeça pra baixo ou não? Tô confuso. Não, tá normal pra mim, né? Novote, eu acho que eu tô de cabeça pra baixo, porque ó, a plataforma de teletransporte tá aqui em cima. E tu não consegue me levar pra ir? Consigo. Vem. Aê! Agora eu acho que a gente tá normal. Só que a gente vai ter que ir pelas paredes agora, ó. Velhote, o nível tá subindo, hein? Será que a gente vai conseguir chegar pelo menos em 100 metros? Claro que vamos. Agora é tua vez. Tchau, velhote. E me puxar depois. Não me esquece de mim, por favor. Vou esquecer, não. Ali. Pronto. Vou te trazer pra cá. Agora sou eu que vou embora. Tchau. Fica aí. Eita. Como que os meus caminhos são mais difíceis? Eu não sei. Ainda bem que os meus são mais fáceis. Mas tem uma plataforma aqui. Puxei. Aí, verde. É pra cá, né? É. Me segue. Que é o seu caminho. 20 metros. Faltam só 10 metros pra gente chegar em 100. Oba! Eu acho que vai ter um checkpoint lá. Ainda bem. Ufa. Aí, aqui, ó. Aí. Vai lá. Não sou eu, né? É. Tu vai ter que me puxar ali. Aqui tá tudo torto. Essa parte que é torta é muito mais complicada, né? É. Aqui. Velhote. E tem tipo um vidro. Vidro? Não, o que é isso? Ah, não. A gente pensa que tem um vidro, mas não tem, não. Ah, chegamos. Checkpoint. Agora é a selva. Aê! Opa! Vamos lá. Rumo a 200 metros. E olha isso daqui. Parece um trilho de montanha-russa agora, não é? Só que, ó, ele tá ficando cada vez mais fino e tu vai ter que ir pelo começo, né, novote? Passando até me puxar lá, vai. Sabe o que eu tô imaginando? Vai chegar uma parte que vai ter um bloquinho bem pequeno, sabe? Aquele que tu não gosta. Eu tô imaginando isso. Olha como é que o novote tá conseguindo passar. Nossa, que legal. Aê, tô girando. Foi fácil? Foi fácil, tranquilo. Agora sou eu, deixa comigo. Ah, tem que subir na plataforma, né, não? É, vou logo ficar aqui esperando. Tá. Pula aqui. Tá girando. Eita, tô de cabeça pra baixo agora. Aqui. Depois aqui. Beleza. Tá de lado. Eu vou apertar agora o botão. Vai. E agora? Vou te trazer pra cá. Tá bom. Aê! Ixi, agora é plataforma com espinhos. Eu ia ver assim. Ah, eu pensava que o meu tinha espinho, o teu não, mas o teu tem também. Cuidado, não pode encostar de jeito nenhum. A gente tá de cabeça pra baixo ou não? Velhote. A gente tá de lado, assim, na parede, sabe? Ah, é. Toda hora eu me confundo. Eu não sei como é que é, mas a parte normal. Mas, beleza. Aqui. E? E agora? Vai girar isso aqui, será? Eu acho que tu vai ter que ficar na ponta. Eu vou girar. Só que cuidado, que tem um negócio aí que vai acontecer alguma coisa. Ixi! Olha! Cuidado! E agora? Eu acho que eu vou ter que fazer isso, não. Ah, sim. Agora tá certo. Ah, ótimo. Pronto. Que coisa maluca! Passei do primeiro espinho. Ao segundo espinho. Segundo. Nossa, que mudou aqui. É tipo assim, agora, uma caverna, não sei. Nossa, agora me puxou. Caverna. Ok. Pode deixar comigo, que agora é minha vez de passar. Não tem nenhum teletransporte aí? Não. Tem, ó, uma plataforma vermelha. E a gente tá em 100 ainda. A gente não subiu quase nada. Pois é. A gente desceu, na verdade, porque essa caverna é subterrânea. Mas acho que agora a gente vai subir muito, ó. Pode ir! Eita! Que isso, cara? Eu não tô entendendo. Ah, pronto. Aê! Boa! Nossa, que coisa maluca! Agora eu acho que eu que tenho que ir, né, não? Ou todo mundo tem que ir? Acho que todo mundo, porque é verde, né? É. Ah, tá. Essa parte azul aqui não precisa, não. Por enquanto, não. Eita! Agora eu acho que vai, Novote. Ó, tem que girar. Eu vou apertar aqui. Ai! Tá girando! Diz que quando tiver certo. Para! Aí! Ihuuu! Olha como eu tô! Agora eu vim pra cá. E te puxo! É pra cá? Eu acho que sim. Ok, então já estamos em 124 metros. Beleza! Pode ir. Olha o meu. É verdade, os teus são bem mais complicados. Ainda bem que eu fiquei com o azul. Nem fui eu que escolhi, mas tudo bem. Eu tenho que pular? Isso tá estranho aqui. Mas lá vou eu. Eita! Deu certo? Consegui. Nossa, que lugar bonito. Olha aqui. Ih! Chegamos! Agora é hora de subir cada vez mais. Vou pra cá. Aqui. 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 Cheguei e vou te puxar. Me puxa. Agora eu vim fazendo aquela mesma coisa que eu fiz. Ufa, chegou. E agora eu não vou ter uma... Bora! Tem um monte de C. Tá, tá. Tem que só descer aqui, ó. Ah, porque é verde. A gente tem que lembrar que verde são os dois. Aham. Ó, 145 metros. A gente tá perto dos 200. E agora é só cair, né? Ixi! É cair. Aí! Ufa! Tá tudo normal. Tá tranquilo. Estamos aqui nos blocos gigantes de Minecraft. E velhote, ali embaixo é nuvem ou é neve? Agora, Novot, tu me perguntou uma coisa que eu não sei responder. Eu já tô confuso. Ixi! Vai pra um lado que eu vou pelo outro. Vamos! Virando! Aê! Vem por aqui! Ixi! Aqui? Ai! Foi isso! É porque a gente esquece que tá de cabeça pra baixo. Ok. Isso. E agora? Vamos subir nas pare... Nossa! Olha aí pro lado! Sei lá, pra cima. Que isso? Velhote, eu não tô entendendo nada. Nem eu! Parece um labirinto. E aqui tem uma porta. Vixe! Pera aí. Eu posso pisar aqui, será? Eu acho que sim. Ai! Caí! Não entendi essa. Ah! Tem um botão vermelho ali, ó. Eu tenho que apertar, né? É. Então eu vou lá. Tá. Então eu vou voltar pra cá. Bora ver o que acontece. Aqui. Ah! Vai girar isso aí, velhote, ó. Ah! Beleza! Entendi. Agora sim, para. Que agora tu vai pra porta azul e eu vou apertar aqui, tá? Tá. Tô indo e deve ter lá um teletransporte. Provavelmente. Ok. Posso apertar? Pode. Apertei! Aqui! Ufa! Aê! Aê! Bora sair logo desse lugar, que esse lugar tá muito confuso. Vixe! Vamos. Tu já sabe. Pula rápido pra lá, pro verde, entendeu? É muito longe. Mas tu, assim, só tu correr pra ele. Porque tu demorou muito. Tipo assim, ó. Ah! Deu certo. Ufa! Aê! Aê! Consegui também. Agora aqui, né? Não? Vixe! Tá normal? Faz o teste. Pronto. Acho que tá. Tá. Agora é a tua vez. Tchau! Eu consigo andar. E apertei no botão. Peraí, deixa eu passar de novo. Aperta. O que aconteceu? Que eu não tô vendo nada aí. Tô subindo uma escada aqui. Tem uma plataforma de teletransporte. Aê! Agora eu venho pra cá. Depois eu pulo pra cá. Te puxo pra cá. E vai. Eu consigo agora andar aqui. Tem pinhos. Eita. Pronto. Apertei. Tô indo! Vou te puxar aqui. Aê! De cabeça pra baixo de novo. Aqui. Cuidado. Tem pinho. Tem que ir devagar. Passei. Aê! Já tô expert, hein? Pronto. Aqui tem azul. Cuidado aí. Agora é contigo aí. Tem que ficar aqui, né? É. Eu acho que eu vou ter que apertar alguma coisa. Deixa eu ver. Tem um botão aí? Puxei. Ah, uma plataforma. Certo. Ó, 172 metros. Tá muito perto dos 200. Quase lá. Agora eu tenho que pular longe. Longe, nossa. Tá cada vez mais. Aqui. E eu te trago pra cá. Tá bom. Oba! Posso ir. Posso ir aqui. Vamos, vamos. Cheguei! Nossa. Onde? Acho que tá perto. Ó, 189 metros. Tá muito perto de chegar nos 200. Será que é só subir aí? Eu acho que sim. Eita. É aqui? Deu certo? Não, porque ainda tem, ó, uma plataforma ali. E eu acho que tem que pisar. Tá, eu tenho que... Tem um botão lá, né? Uhum. Nossa, olha isso aqui agora. Cuidado. Ai, ai, ai. Aê! Apertei. Passei! Nossa, ainda tem muita coisa aqui. Eu pensei que já era perto. E o teletransporte? Eu vou procurar aqui. Se tiver um, ainda não achei. Ah, mas tem um caminho aqui. Tem? Eu vou ter que continuar, eu acho. Abriu alguma coisa aí? Não. Ah, tá. Tu vai ter que chegar até o final. E no final tem uma porta que eu vou abrir aqui com um botão, entendeu? Entendi, mas tem uma coisa aqui meio estranha. Eu vou pular pra ver o que acontece. Tá. Deu certo? Ah, tá. Vi a porta. Ok, eu não vou te alí. Aí. Subi uma escada e tu vai vir pra cá. Aê! Cheguei! Ixi, de novo. Peraí, cadê os 200 metros? Opa. Vamos lá. Tá, calma nessa hora. Consegui. Tem uma plataforma aqui azul. Ixi, ainda não. Volta. Tá, desculpa, velhote. Quase que eu ia te derrubando, hein? Vai. Vai lá. Aê! Vou te puxar. Puxei. Ufa. Nossa. E agora? A gente tá em 200, né? 204. Será que vai ter que descer de novo aqui? É, eu acho que vai descer 4 metros. Desceu. Aí eu pulo pelos espinhos. E eu vou por aqui, ó. Pelo vermelho. Pulo aqui. Vai girar aí, não vai? Vai. Quando tu disser. Para. Eita. Aê! Puxei! Conseguimos! Aê! Chegamos nos 200. Quase que eu caía, mas tu me puxou na hora, viu? Aham. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse jogo dos sapatos grudentos. Não se esqueça do like, se inscreve no canal. Tchau, rovote! Tchau!